Bom, vamos para o esporte agora. O 15 de Piracicaba comemora negociação de jogador revelado pelo clube. A transferência do zagueiro Lucas Beraldo para a França reforçou o cofre do Niuquim. A venda rendeu o equivalente a três anos de orçamento. Que ano teve o Lucas Beraldo, titular da Zaga do São Paulo e campeão da Copa do Brasil em 2023? As atuações com a camisa tricolor despertaram o interesse internacional. Resultado? Uma transferência com cifras graúdas para o Paris Saint-Germain da França. Cerca de 20 milhões de euros. Mais de 100 milhões de reais. Essa é a ideia da base. É formar atletas para o clube ter uma receita. Ou pelo menos, que é a segunda, formar atletas para comprar pelo elenco principal. A venda de Beraldo impacta os cofres do 15 de Piracicaba, onde o zagueiro começou a carreira. O Niuquim era detentor de 20% dos direitos econômicos. E vai embolsar cerca de 20 milhões de reais. É o maior valor já recebido pelo clube na história em negociação de jogador. Hoje, o 15 gasta, em média, por ano, de 7 a 8 milhões de reais. Então, se fosse só por orçamento, 3 anos para o 15 tocar e não pôr dinheiro para nenhum lugar e não ter dinheiro de patrocínio. O 15 de Piracicaba vai receber esse valor em 3 parcelas. E as prioridades para o uso do dinheiro já estão definidas, como melhorias da estrutura, principalmente das categorias de base do clube e pagamento de dívidas. Nós temos um acordo com as imobiliárias, 3 pagamentos aí que nós temos que fazer, de resíduos do ano passado, de jogadores que estavam alojados. Nós temos hotéis que, quando o jogador vem, os primeiros 3, 4 dias, até achar um apartamento, vai para o hotel. Nós temos um hotel também que já estamos atrasados, atrasados e atrasados. E estamos tentando compor e não sobra dinheiro para pagar o hotel. Nós temos alguns acordos trabalhistas que nós estamos pagando mensalmente e esse não dá para atrasar. O que está em uma situação terrível, terrível em todos os aspectos, estrutural, financeiro, campo, base. Nós temos que reverter uma boa soma disso aí dentro de um planejamento. Eu sou contra, muito contra, nós não vamos investir, sair e falar que vai comprar jogador, que vai investir em jogador, esquece disso daí. Além do planejamento financeiro, o 15 trabalha para começar a temporada 2024 dentro de campo. O Junquim vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista a partir de 17 de janeiro. O time profissional, se sabe, está praticamente montado o time, faltando mais, se a gente achar mais um atacante liberado, a zaga, goleiro, está tudo bem. E vamos esperar que a gente tenha sucesso este ano na Série A2, para o ano que vem, que já estamos aqui falando em nível de A1. A estreia do 15 vai ser contra o Taubaté, fora de casa. O primeiro jogo no estádio Barão da Serra Negra vai ser no dia 21, contra o Linense. A estreia do 15 vai ser contra o Linense.